MGLU3 Magazine Luiza no canal Milhão Bem vindos meus amigos ao nosso vídeo do dia 12 de agosto de 2020 Esta quarta-feira, meio de semana amigos Hoje o vídeo é de Magazine Luiza que pelo jeito tem dado lucro no Swing Trade E nós vamos continuar uma análise técnica e gráfica que nós apresentamos há 10 dias atrás Meu nome é Roberto Fernandes, se vocês não são inscritos no canal Peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho porque Todo dia tem vídeo novo aqui no canal meus amigos Sobre análise técnica, sobre análise gráfica, IPO ou mesmo notícias e novidades Sobre as empresas que compõem a Bolsa de Valores Brasileira Vamos falar um pouquinho sobre MGLU3 no dia de hoje, nesta quarta-feira Que fechou o pregão a menos 1,2% Cravada a R$ 79,99 Pelo menos este foi o último preço que eu vi durante o aftermarket E nesse sobe e desce de BOV que foi um pouco para cima Depois desceu e no final do pregão começou a recuperar Empatando no 0x0, fechando o pregão a 102.117 pontos Antes de ir para análise técnica e gráfica, quero compartilhar com vocês uma notícia Interessante e muito boa para MGLU3 Magazine Luiza e seus investidores Bora para o vídeo, amigos! Sem perder tempo então, amigos, quero compartilhar com vocês uma notícia Que saiu na sexta-feira passada, dia 7, sobre Magazine Luiza E que chama a atenção Magazine Luiza MGLU3 mira Amazon com aquisições Muito interessante este título aqui, saiu no The Cap Notícias na sexta-feira passada E como faz 10 dias que não postamos vídeos sobre MGLU3 Eu quero entender o que tem nesta notícia aqui E quanto ela contribui para nós investidores Lendo então alguns trechos para vocês O Magazine Luiza MGLU3 anunciou ontem a aquisição de três plataformas de mídia A Unilogic Mídia, a Canal Dic, conhecida como Canaltech Que produzem conteúdos sobre tecnologia E a Inloco Mídia, divisão de publicidade da startup pernambucana Inloco O passo é estratégico para a brasileira se aproximar da estratégia de suas concorrentes globais A visão do mercado é de que o Magazine Luiza está encaixando a última peça do quebra-cabeça Do ecossistema de varejo ao atrair usuários para a sua plataforma E começar a atuar em publicidade O diretor de relacionamento com o cliente de novos negócios do Magalu, Bernardo Leão Explicou ao Estadão que pares internacionais já estão na publicidade online A Amazon e o Alibaba são fortes em publicidade digital É claro que também miramos nesse alvo Disse Os valores das aquisições não foram revelados Para o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, Eduardo Terra A iniciativa é importante para reduzir o custo de aquisição de clientes da varejista As mídias digitais são caras Internalizar essas competências ajuda a reduzir esse custo, diz Além disso, Walter Sabini Jr., presidente da High Partners Capital & Work Disse que a base de dados que o Magalu ganha com a aquisição Ajudará a empresa a conhecer melhor os hábitos de consumo de seus clientes Abre aspas Deve haver mais movimentos O grande pulo do gato é entrar no ramo alimentar Ali tem recorrência de compra Mas é preciso conhecer bem o consumidor para montar os estoques com o que ele consome Isso tem de ser feito com dados e algoritmos, diz No Brasil, o Magazine Luiza é o primeiro a dar um passo rumo à publicidade no varejo de bens duráveis E isso pode fazer diferença no preço que o mercado está disposto a pagar pela ação da companhia Hum, é aqui que está a resposta então da minha pergunta Abre aspas A Via Varejo VVar 3 tem outros pontos que a colocam atrás do Magazine Luiza no online E ainda é incipiente para um movimento desses A B2W, BTUW3, dona das lojas americanas e submarino Poderia fazer algo parecido Mas não me parece estar dentro da estratégia deles Afirma Antônio Castrucci do Banco Brasil Plural De longa data, a empresa já tinha parcerias com o Canaltech anteriormente O que facilitou as conversas O site fazia resenha de produtos E havia acordo de comissão para itens comprados por meio dos links de anúncio do portal Agora, as lojas parceiras da varejista poderão fazer propagandas de maneira facilitada neste canal Com a Inloco, o relacionamento também era antigo Em março, a empresa anunciou uma parceria com o Magazine Luiza Para a criação de um centro de pesquisas em Recife Que focaria em soluções de varejo e geolocalização Na época, entre 30 e 40 dos cerca de 90 funcionários da Inloco Foram deslocados para o novo projeto A Inloco já havia recebido investimentos da família proprietária do Magazine Luiza Em junho de 2019, um aporte de 20 milhões de dólares Foi liberado pelo Fundo Americano Valor Capital E pelo Fundo Brasileiro Unbox Capital Que pertence aos proprietários do Magazine Luiza As aquisições vêm dias depois do anúncio da compra da plataforma Hub Sales Que faz a ponte entre indústrias e o consumidor final O chamado Factor to Consumers Modelo comum na Ásia Que aumenta as margens das indústrias com a eliminação de intermediários Para crescer em todas as frentes e formar um ecossistema É natural fazer aquisições O Alibaba fez cerca de 400 aquisições em 4 anos Lembra Eduardo Terra Segundo o analista Castrucci As duas compras guardam semelhanças Com a abertura do Marketplace e do Magalu A pequenos comerciantes Feita durante a pandemia São expansões em segmentos ainda pequenos e pulverizados Chegando antes O consenso no mercado É de que Magazine Luiza MGLU3 Ganha a posição estratégica Depois dessa boa notícia então Claro que vamos para a nossa análise técnica e gráfica De Magazine Luiza SA MGLU3 no canal Milhão Meus amigos Eu estou aqui com o gráfico MGLU3 Plotado em 6 meses no site É dvfn.com E é de arrepiar esse movimento gráfico aqui Que saiu da casa dos 30 reais e levou o preço de MGLU3 de Magazine Luiza SA Para a casa dos 80 reais É impressionante E uma sequência de Dow para cima muito bonita com topos e fundos ascendentes E no estudo anterior que nós fizemos há 10 dias atrás Nós havíamos ponderado na análise gráfica O movimento gráfico que MGLU3 estava fazendo naquele dia lá Que foi bem nesse candle preto aqui Possivelmente haveria um rompimento para baixo em função dos topos serem descendentes E ter ocorrido a possibilidade de inversão da teoria de Dow para baixo Uma vez que o gráfico de MGLU3 tinha começado a apresentar topos descendentes Passou o tempo O que aconteceu? Os preços subiram E quem entrou em MGLU3 pelo estocástico mostrado no vídeo passado Faturou no swing trade bem curtinho Então 5,3% Sendo que eu considerei uma entrada no candle Que essa mãozinha está apontando aqui na casa dos 81 reais e 21 centavos E considerei uma saída aqui no fechamento Nessa estrela aqui na casa dos 85 reais e 48 centavos Antes desse candle preto aqui Esse delta aqui deu 5,3% em pouquíssimos pregões E essa estratégia havia sido montada pelo estocástico no vídeo passado E lembrando que o estocástico foi contra a nossa análise gráfica Que mostrava topos descendentes Assim como no estudo atual MGLU3 também continua mostrando topos descendentes Eu quero agora apagar esse gráfico E quero começar a avaliar os indicadores técnicos Começando com o volume Volume tem estado constante desde a terceira semana do mês de junho Quero ir para OBV que me diz muito mais que o volume Porque me diz acúmulo de volume no papel MGLU3 Então, desta vez o OBV está apontado para baixo Apesar de muito longe da linha do zero Não é indicado a abertura de novas posições por esse indicador Lembro que no último estudo que nós fizemos Que MGLU3 O OBV naquela ocasião estava lateralizado bem horizontal Agora não Agora ele está apontado para baixo Eu quero o auxílio então de outros indicadores técnicos Como por exemplo O histograma MACD Para me dar aqui um complemento de análise Histograma MACD também não indica nova possibilidade de ordem de compra em MGLU3 Ok? Tem que ficar esperto Então, quem pensava em entrar Tanto pelo OBV quanto pelo histograma MACD Ambos estão indicando para os investidores que querem entrar Em MGLU3 Darem um tempinho Aguardarem Ok? Eu só começaria Ou começaria a me preocupar com MGLU3 Se essa linha na cor rosa que eu desenhei aqui Que representa o suporte imediato Na casa do 77,21 For rompida para baixo Ok? Por que? Vejam só Nós tínhamos aqui um padrão de baixa Que é o nuvem negra Mesmo assim Quem entrou no swing trade pelo estocástico Há 10 dias atrás Faturou 5,3% De repente Esse papel aqui É um papel de swing trade curto Meus amigos É o tipo de papel Que a gente fica procurando na bolsa de valores Então vamos ficar esperto Com esse valor de 77,21 Que é o suporte próximo Vou para a IFR agora Índice de força relativa Que está apontado para baixo E mostrando Exímio e equilíbrio entre força de compra e força de venda Ok? Para nós não dar nenhum sinal técnico no momento Ele pingou aqui na linha de 70 Mandando uma ordem de venda Para quem estava comprado Porém ele não tinha ordens de compra recente Ok? Há muito tempo que o índice de força relativa Não nos dá um sinal de compra Mas ele nos ajuda bastante Apontado para baixo Indicando que tem que esperar mesmo Uma nova ordem de compra E agora o estocástico O que ele nos diz Meus amigos? Vejam só O estocástico também Está indo para a região de sobrevenda Ou seja Não é o momento De abrir novas ordens de compra Falo para vocês aqui Ele indicou uma ordem de venda No swing trade curto Bem nessa estrela do G aqui Justamente a estrela do G Que deu 5,3% Que indicou a saída No swing trade curto Para os amigos que entraram Neste candle branco aqui Logo após aquele nosso estudo técnico Onde o estocástico Tinha ido contra a nossa análise gráfica E indicado um sinal de compra Em MGLU3 Jóia então meus amigos Gratidão por mais essa vez Estar com vocês aqui No canal Milhão Inscreva-se no canal Se vocês não são inscritos Ativem o sininho Porque todo dia tem vídeo novo aqui E postem nos comentários Se vocês estão faturando No swing trade curto Com MGLU3 Ou o negócio de vocês É position trade Nessa promissora empresa De nome MGLU3 Magazine Luiza SA Não deixe de postar nos comentários O seu comentário Abraço Tchau, tchau 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 Tchau